O homem antes agarrado a arma, agora se apega só a fé, mas vai ser polícia pra sempre. Ah, até morrer! Galeno dedicou a vida inteira quase à polícia civil. Foi nomeado em 1938, foi inspetor, detetive, agente. Só na DEIC ficou mais de 10 anos. Em comemoração ao aniversário, ganhou dos colegas mais uma placa de homenagem pelos serviços prestados. O Galeno é um exemplo de vida, de longevidade, ele é um incentivo pra toda a carreira. Eu tô com 37 anos de polícia, eu completei agora, já conheci o Galeno, já policial. Ele já é com mais de 60 anos, amigo de todos os policiais, desde o delegado geral até o mais recente. A data não poderia passar sem um bolo. Esse tanto de anos vividos não podem ser ignorados. Teve parabéns e fôlego ainda pra soprar as velhinhas. Os companheiros de polícia fazem questão de vir todo ano abraçar o amigo. A Divina trabalhou com ele e aprendeu que há uma categoria diferente de policial. Não é você estar na polícia, é você ser polícia. Vocês acreditam que até o ano passado o seu Galeno saía de casa sozinho pra ir trabalhar? Caminhava por aqui até chegar ali na avenida, onde ele pegava o ônibus. Só que um certo dia ele caiu, machucou o nariz e aí, só aos 102 anos, ele foi obrigado a se aposentar de fato. A escrivã da delegacia conta que a cadeira cativa dele está lá até hoje, intocada. E ele não abandonou totalmente o posto, não. De vez em quando o agente lá ainda busca ele pra fazer umas visitas lá, porque ele tá muito debilitado. Mas ele conversa e fala de tudo, tudo, tudo. Ele falava que a gente tava chegando atrasado, tava saindo mais cedo, vigiava, sentado lá na cadeirinha. É um homem movido pela paixão, a polícia. Tanto que a filha diz que deixar de ir a Deike fez mal pra ele. Decaiu muito de 2016 pra cá. Ele considera que ele envelheceu muito, porque aí, porque todo dia cedo ele levantava, tomava seu banho, se perfumava todo, ele gostava de passar o perfume. Porque ele tinha a cadeirinha dele, ele chegava, sentava na cadeira e as amigas, as colegas de trabalho chegavam e abraçavam ele, cheiravam a cabeça, nossa, como isso tá cheiroso. Você acha que ele de fato decaiu bastante? Isso, provavelmente. A parte assim, ele falava assim, pra que que eu vou tomar banho, pra que que eu vou me perfumar? Se eu não vou mais trabalhar. Do perfume, ele não abriu mão. Posso garantir que é um velhinho dos mais cheirosos. Ele também não abriu mão ainda da cervejinha, de vez em quando uma pinguinha e do cigarro de palha, que voltou a fumar aos 100 anos e o médico não ousou proibir. Direito adquirido. A vitalidade aqui desafia a medicina. Não tem jeito. É o cigarro que tá dando tosse. É, é. Para com o cigarro. Vou parar. Que dia? Todo fim da vida.